Senado, nós estamos aqui, nesta véspera do 1º de maio, tratando de uma questão que vai impactar também sobre toda a vida dos brasileiros, porque é tributação, a unificação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, mais conhecido como ICMS, assunto de uma importante reunião hoje à tarde, às 16 horas, entre técnicos da Secretaria da Fazenda, da região sul e sudeste. O Rio Grande do Sul estará representado por Marcelo Ramos de Mello e participará dessa reunião o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, economista Nelson Barbosa. Nesse contexto econômico, os técnicos irão avaliar a proposta do senador Delcídio Amaral de unificação das alíquotas interestaduais relatadas no projeto de resolução do Senado nº 1 de 2013. E já foram 14 emendas destacadas, entre elas uma que apresentei de nº 15, que reduz os impactos negativos relacionados à Zona Franca de Manaus, pois concede tratamento mais justo à concorrência, no caso de produtos de informática, setor dinâmico e altamente dependente de inovação e tecnologia. É, portanto, um setor que necessita de investimentos, de regras claras para concorrência e pesquisa para se desenvolver, não apenas na importante Zona Franca de Manaus, mas em outros polos do Vale do Silício Brasileiro, alusão ao que ocorre na famosa Califórnia, Estados Unidos. Esse é o caso dos parques tecnológicos do Porto Digital, no Recife, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, o Tecnopuc da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, capital do nosso estado, em Florianópolis, Santa Catarina e também no estado de São Paulo, mais precisamente em São José dos Campos e Campinas. Como tenho dito aqui na tribuna, o ICMS é o principal imposto estadual, o que mais gera arrecadação no país, somando mais de R$ 325 bilhões em 2012. Desse total, R$ 21 bilhões e R$ 300 milhões se referem ao meu estado. É um dado relevante e que precisa ser observado por todos, independente dos blocos sul e sudeste. Eu queria dizer que, em relação à emenda 15 que eu apresentei, ela tem uma redução gradual do ICMS da Zona Franca de Manaus de 12%, passando para 11, para 10, para 9, até chegar ao limite de 3% do ICMS. Por quê? Porque a lei de informática, que é de 91, que foi alterada depois por leis em 2001 e 2004, ela acabou criando aí a política de investimentos pelos estados em pesquisa e desenvolvimento. E vejam só os números, de 2006 a 2011, foram investidos em pesquisa e desenvolvimento R$ 2,319.771. Desse total, São Paulo ficou em primeiro lugar com R$ 1,213.892.000. Em segundo lugar, vem o estado de Pernambuco, com R$ 284.630.000. Depois vem o estado do Ceará, com R$ 205.472.000. Em terceiro lugar, melhor, em quarto lugar, vem o estado do Paraná, com R$ 160.215.000. E em quinto lugar, a Bahia, com R$ 104,8 milhões. Ora, esta geração, comparativamente, em pesquisa e desenvolvimento que fez a indústria em Manaus, na Zona Franca, em pesquisa e desenvolvimento da indústria de componentes para a informática, foi de apenas R$ 533.000. R$ 533.000. Portanto, essa ideia de compartilhar e gradual até chegar aos 7% me parece uma questão mais justa em relação a esses procedimentos. Assim, meu caro presidente, eu espero que a emenda 15, que foi destacada entre as emendas apresentadas no PRS-1, relatada com muita competência e atenção pelo senador Delcídio Amaral, junto à Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo também dedicado e competente senador Lindbergh Farias, terá, sem dúvida, a cobertura desses estados, que são dramaticamente afetados pela importância que tem essa indústria. É o caso de Pernambuco, é o caso do Ceará, é o caso da Bahia, é o caso do Paraná, é o caso do meu estado, que aplicou R$ 76 milhões em pesquisa e desenvolvimento nesses polos de informática. Então, eu penso que a emenda destacada emenda número 15, eu espero também conversar com o senador Eduardo Braga, o líder do governo nesta Casa, que é um defensor intransigente da Zona Franca de Manaus, mas eu penso que quando estamos discutindo uma questão federativa, ela deve prevalecer as questões partidárias e, por isso, eu espero o apoio dele a esta emenda e que eu gostaria, senhor presidente, que meu discurso fosse lido, transcrito na íntegra no Senado para respeitar o tempo que os demais senadores estão aguardando como oradores de inscritos. E também queria da tribuna desejar ao nosso querido colega, nosso senador Eduardo Suplicy, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, recuperando-se de uma pneumonia, que ele se recupere bem. Ontem liguei para ele e ele estava acompanhando a nossa sessão aqui no Senado Federal. Então, eu imagino que ele está hoje também fazendo a mesma coisa. Senador Suplicy, que Deus o acompanhe, seu anjo da guarda, lhe traga de volta rapidamente aqui para o Senado. Muito obrigada.